Música Quinta-feira, 6 de janeiro de 1944. Querida Kit, hoje tenho duas coisas para confessar. Vai demorar um longo tempo, mas tenho que contar a alguém. E você é a candidata mais adequada. Sei que vai guardar o segredo, não importa o que aconteça. O projeto Memórias do Holocausto é um projeto que procura resgatar a memória desses 6 milhões de judeus que morreram durante a Segunda Guerra Mundial. E ele tenta apresentar para os alunos do fundamental, do ensino médio, alunos da escola estadual, o que foi esse massacre. Pensa comigo, você com 15 anos, você fala assim, não, morte, eu não aguento mais. O desespero foi tão grande que ela foi tomada por aquilo. Ela recebeu a morte como se fosse um abraço. Ela esperou realmente que a morte viesse e acabasse com tudo que ela estava sentindo. A palestra da Nanette Koenig foi muito importante. Ela contou um pouco da sua história de vida, falou da questão da perseguição aos judeus durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. O que mais me impressionou foi como ela conseguiu reconstruir a família. Porque ela falou que tinha que respeitar, que todos somos iguais. O conhecimento que você adquire com meia hora de conversa é uma coisa muito incrível. Os alunos pesquisaram sobre o tema e eles organizaram peças de teatro relacionadas ao tema. Então a gente escolheu alguns personagens envolvidos na Segunda Guerra Mundial. No caso, a Anne Frank. Nós trabalhamos em cima do diário de Anne Frank, que é o famoso livro. Esse projeto de conhecer o diário, se identificar com o diário, eles tiveram a oportunidade de desenvolver a leitura. Então eles se interessaram mais para ler, para poder escrever o roteiro da peça, enfim, pesquisar. Então eu acredito que esse projeto instigou a vontade de aprender. Fui eu que escrevi o roteiro e eu que ensaiei a minha sala. Eu era a narradora da peça. Assim, as habilidades. Você pode ver bem que alguns alunos não tinham aquele hábito de ler. Mas eles tinham que ler o roteiro para falar as falas certas na hora certa. Então não tinha como você esperar que ele vai imaginar a fala. Não, ele tinha que ler, ele tinha que pesquisar do que ele estava falando. Minha querida Kitty, parece um pesadelo que continua durando muito tempo depois que acorda. Não só o aluno se torna muito mais crítico, como ele se torna consciente realmente do que aconteceu na história. A sala colaborou, se ajudou, a gente conheceu mais a história da Anne Frank, da Nanette. Para mim realmente foi uma experiência maravilhosa ter estudado sobre aquilo, ter estudado a causa daquilo também, não só o sofrimento dos judeus. Tudo para mim foi algo realmente novo, inovador, que para mim fez refletir bastante tempo. Hoje eu passo nas ruas, eu olho para a pessoa, eu costumo olhar mais pelos olhos das pessoas, não pelo que elas vestem, o que elas acreditam, não pela classe social. Não tem como a gente se descobrir sem olhar a história e ver como foi o homem decorrer dessa história. Então nós trabalhamos a conscientização com esse ideal, de que ele continue a construir essa história de forma diferente. Não cometendo as atrocidades que aconteceram no passado, mas vivendo isso de uma forma transformadora na sociedade, que é o ideal da educação. Não, 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 não.